Onde eu tô no feio da minha vida, nesse estado de amor Eu assino o celeiro da arte no mesmo dia Sobrando a serra de perna e de fé Eu carrego no meio o sangue e o dom De cantar notícias de mim, mas o braço inteiro Sobrando as minas novas, das montanhas virais Eu sou o fim das fontes, das estradas reais O meu caminho primeiro, levantar as fontes Hoje eu sou do Souza, cidade de Amãs Aplausos Aplausos